A primeira coisa que acontece quando você cai num buraco, é geralmente empenar na roda, né? Só que várias outras coisas acontecem também, entendeu? O carro desalinha, perde o balançamento pelo empenho da roda, entendeu? E sem falar nas peças da suspensão, que podem sofrer empenos, entendeu? Ou até mesmo quebrarem, se romperem, entendeu? Em referência ao pneu, ele vai gastar irregular, né? Vai gastar mais um lado do que o outro, quando o carro está desalinhado. E fica forçando também a suspensão, entendeu? Quando o carro trabalha desalinhado. Olha, é aconselhável a pessoa ir diretamente para uma oficina, de confiança, claro, para verificar o sistema de suspensão, ver se não afetou nada. Porque o pneu pode até secar, se o empenho da roda for muito grande e ocasionar um acidente. Guilherme, queria que você falasse o seu nome e a sua função aqui dentro da Usório Alto Seca. Olá, eu sou o Guilherme e eu sou encarregado de oficina, como conta do salão, na verdade. Ok, agora a gente vai começar, tá? Guilherme, na nossa cidade, na autoestrada de Muntela, tem muitos buracos. O que esses buracos podem trazer de ruim para o nosso carro? Então, a primeira coisa que acontece quando você cai num buraco é, geralmente, empenhar a roda, né? Só que várias outras coisas acontecem também, entendeu? O carro desalinha, perde o balançamento pelo empenho da roda, entendeu? E sem falar nas peças da suspensão, que podem sofrer empenho, entendeu? Ou até mesmo quebrarem, se romperem, entendeu? E isso daí, uma roda desalinhada, o que ela pode fazer? Ela pode gastar o pneu, ter algum problema, o que pode fazer? É, em referência ao pneu, ele vai gastar irregular, né? Vai gastar mais um lado do que o outro, quando o carro está desalinhado. E fica forçando também a suspensão, entendeu? Quando o carro trabalha desalinhado. Olha, é aconselhável a pessoa ir diretamente para uma oficina, de confiança, claro, para verificar o sistema de suspensão, ver se não afetou nada. Porque o pneu pode até secar, se o empenho da roda for muito grande e ocasionar um acidente. Com relação à suspensão, ela pode verificar a suspensão? Pode quebrar alguma peça, é isso? Com certeza, com certeza. Pode sofrer empeno, que é o mais leve que pode acontecer, ou pode até quebrar algum componente da suspensão. E isso só um profissional que está no avaliado, né? Exatamente.